A rua, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem, Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguiadorada. Vocês estão prontos para a nossa 35ª aula do curso de runas? Bem, se você está chegando aqui agora, você já está no finalzinho do curso. Dá uma olhadinha aqui no card, que eu estou deixando afixado, que você vai ter acesso desde a primeira aula nessa playlist. Lá na primeira aula eu explico também como é que funciona a estrutura do curso, caso você tenha interesse em adquirir também as apostilas e o certificado do Instituto Aguiadorada. Então, corre lá e depois você volta aqui. Vamos dar início à nossa 35ª aula. A gente vai falar sobre duas sequências aqui, o método dos cinco elementos e a roda das direções. Bem, o método dos cinco elementos, a gente vai falar dos cinco elementos para a mitologia nórdica, que são a terra, a água, o fogo, o ar e o gelo. A runa que representa a terra vai nos falar sobre a busca de conselhos e a própria questão em si, em busca do aterramento. A runa que representa o elemento gelo, falará sobre obstáculos ou até mesmo uma concentração de energia. A runa representando o fogo, simboliza o que energiza ou queima. A que simboliza o ar, fala sobre pensamentos e ideias. E a runa que simboliza a água sobre sentimentos e intuição. O nosso exemplo aqui, o consulente pergunta, Como está minha vida espiritual? A runa Erwas representa o elemento terra aqui e diz que ele precisa equilibrar alguns aspectos no ser para que esse desenvolvimento ocorra da melhor maneira, para que ele seja mais leve e então possa harmonizar seus aspectos instintivos com os racionais e emocionais para encontrar essa estabilidade da terra. É preciso que o consulente tenha em mente que esse aprendizado vai ser muito importante. Pode surgir um aliado nessa jornada, mas não se esqueça de manter sua individualidade. Ráglas vem representando o elemento gelo, coincidentemente aqui na tiragem, já que é o elemento de Ráglas. Obstáculos irão surgir e eles são inevitáveis. É preciso que o consulente reconsidere alguns planos e não desanime. Não deixe que esses obstáculos, que irão atrasar alguns planos, o entristeçam. Vão ser para o bem dele. É aquela coisa do ganho, da perda de curto prazo para um ganho de longo prazo. A maturidade não vai acontecer da noite para o dia. A runa Eiroas representa aqui o elemento fogo e orienta o consulente a ser forte e flexível, assim como o galho de teixo, o arco de teixo. Então, para que ele possa manifestar a mudança que ele espera na vida. Ele precisa se permitir transformar como fogo, o fogo transmutador. E essas mudanças podem surgir sem que ele esteja preparado. Mas é preciso entender que para ele trabalhar a sua vida espiritual, vai ser necessário abrir mão de algumas coisas. Vai ser necessário ser mais flexível, fazer sacrifícios. Assim como fez Odin, quando se auto-sacrificou em busca do conhecimento das runas. Aconselhe o consulente a não temer, encarar qualquer tipo de obstáculo. É preciso só ficar atento e manter o foco. A runa Ansuz na posição do elemento ar, o orienta a buscar conhecimento, a organizar os pensamentos e a forma com que se comunica. Mas também fala sobre mediunidade. Então, aconselhe seu cliente a usar a mente e a intuição para não caírem em enganos ou ilusões. Para finalizar, a runa Sowilo vem na posição do elemento água e traz a mensagem que independentemente de qualquer julgamento, o consulente deve seguir seu caminho e perseverar, ter fé, acreditar, tudo vai dar certo. Aconselhe-o a não gastar energia com preocupações. É preciso que ele esteja pronto para a iluminação que vai chegar. Este outro método se chama roda das direções. A simbologia deste método está ligada às quatro direções cardeais e aos elementos correspondentes, enquanto o centro representa a quinta essência, o espírito. A primeira runa corresponde ao sul, cujo guardião é Sudri. E é o elemento fogo, construtivo e destrutivo. E representa as circunstâncias e influências ligadas ao consulente ou à questão. A segunda runa corresponde ao oeste, cujo guardião é Vestri. E é o elemento água. E nos diz sobre os obstáculos, desafios e dificuldades existentes. A terceira runa corresponde ao norte, cujo guardião é Nordri. E refere-se ao elemento terra, simbolizando os fatores favoráveis ou a ajuda recebida pelo consulente, seja a nível material ou espiritual. A quarta runa corresponde ao leste, cujo guardião se chama Austri. E o elemento associado é o ar. E indica o resultado imediato e provável dessa questão. Por último, a quinta runa traz a síntese, descrevendo as influências que definem toda a situação e os resultados, ou as lições a longo prazo. Então, deixe claro ao consulente sobre tomar responsabilidade sobre suas escolhas e ações, pois o que ele planta hoje vai ser acolhido no futuro. Exemplo de tiragem. Como posso melhorar como pessoa? Pergunta o consulente. Bem, segundo a sequência aqui, manás invertida sinaliza que o consulente está vivenciando um período de confusão mental, medos, ilusões, talvez até depressão ou uma forte tristeza. Sua teimosia e ou isolamento acabam afastando das pessoas. E tudo o que ele precisa nesse momento é justamente o contrário. Quanto mais se isola, mais estreita e míope é sua visão do mundo. E torna esse consulente uma pessoa mais intolerante, rancorosa e agressiva. É o fogo agindo em seu aspecto destrutivo, mas que pode e deve agir como agente transmutador na vida dessa pessoa, através da aceitação, que vivemos todos em uma sociedade, uma sociedade grupal. Então, que tal você sugerir ao seu consulente que ele ajude em uma causa social, em uma ONG, em um trabalho social de alguma maneira, para poder ter mais interação com as pessoas e as necessidades de outras pessoas. As maiores dificuldades que o consulente tem estão ligadas justamente à sua teimosia. E o urus mostra a resistência a mudanças e agressividade. Mas ao mesmo tempo sinaliza que seu consulente tem coragem e resistência para essas mudanças. Deixe claro a ele que esta runa é a runa do livre-arbítrio. Então, cabe a ele fazer a escolha se deseja continuar vivendo este momento difícil ou encarar os desafios e muros que construiu em torno de si mesmo para vencer esses obstáculos. Assim como faz a água e assim como faz o auroque, que é o animal totem dessa runa. Ferro Invertida vem mostrar aqui que a razão de tanta autoproteção é a ganância, o medo da escassez, de se sentir prejudicado ou lesado de alguma maneira. Seu consulente pode estar se sentindo desta forma por já ter sido vítima de engano, de roubo, de cobiça, da ilusão criada por outras pessoas. Aconselhe seu consulente a se abrir para conhecer pessoas novas, situações novas. Nem todo mundo age dessa maneira. Essa pessoa pode estar se privando de ser feliz vivendo novas experiências. A runa Nalgis fala da necessidade de entender que a dificuldade que seu consulente vive estão sendo causadas por ele mesmo. Ele vai ter que identificar qual ou quais os gatilhos que disparam essa agressividade que tanto faz mal para ele e para as outras pessoas. se for preciso buscar até mesmo ajuda terapêutica. Para finalizar, a gente tem a runa Otala dizendo que a conexão com as próprias raízes, com as raízes ancestrais, sejam os ancestrais encarnados ou desencarnados, vai depender da crença do seu consulente também, né? Mas, de qualquer forma, as memórias, a história da sua ancestralidade vai dar força para essa pessoa, vai dar sabedoria para superar os desafios. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas de animais, com a medicina dos animais Totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link da descrição do vídeo, você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo. Ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e deixe aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora e ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Itaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho